Você quer aprender a desenhar e a colorir com aulas super práticas em tempo real com material escolar? Sim, lá eu vou te ensinar tudo o que eu aprendi durante a minha experiência com lápis de cor. Já somos quase 1.500 alunos e lá eu tenho certeza que você irá aprender muita coisa. Desde esboço até detalhes e efeitos na sua coloração. Sim, não fique de fora. Aproveita essa oportunidade e clique no primeiro link na descrição para saber mais detalhes. E aí família, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Collab Super e Mega Master Blaster, mais que especial, com nove amigos. Fui convidado pelo Pedro a participar de uma collab. O personagem não foi nada do meu agrado, pois foi um personagem muito difícil de achar referências, mas eu topei na hora. Pois o que importa pra mim, galera, é a participação, a união ali de vários artistas. Então eu topei na hora, falei, tamo junto, Pedro, vou fazer e pode contar comigo. E galera, aí abaixo na descrição eu vou deixar todos os links de todos os participantes. Peço pra que você tire um tempinho aí pra conhecer cada canal, se inscreva em cada canal. E conheça o trabalho lindo e maravilhoso de cada canal também. E vamos combinar uma coisa? Só deixe o like se você gostar do vídeo. Se você não gostar do vídeo, não precisa deixar o like. Mas não se esqueça de deixar, beleza? Então chega de delongas e bora pro vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então vamos lá família, desde já gostaria de dizer que eu não conheci o personagem ainda Pois estou na terceira temporada do anime e não chegou ainda a parte em que esse personagem aparece Mas eu tive uma baita dificuldade, como eu falei, para encontrar uma referência legal Mas eu consegui desenrolar com 3 horas de pesquisa e de paciência E eu só não coloquei uma versão realista dele, pois nenhum artista fez que eu pudesse pegar como referência E também ia demorar muito para mim criar, pegar as partes principais do personagem e elaborar uma referência realista Algo que eu estou querendo muito começar a fazer E eu tive um pouquinho de dificuldade em decidir qual cor que eu iria utilizar na roupa dele Pois é um azul bem clarinho, eu usei um azul céu, meio que normal mesmo Eu falei, ah vai essa cor mesmo, porque senão eu vou ficar perdendo muito tempo escolhendo a cor da roupa do personagem E eu não vou conseguir terminar a tempo E eu gostei demais da minha pintura, pois eu coloquei um pouquinho de sombra blocada com degradê Não sei se dá para vocês perceberem Eu não fiz 100% igual ao anime, então eu dei uma bela de uma modificada no cabelo dele, em alguns detalhes Principalmente no Saiken, ou Seiken 6, não sei como se fala o nome desse personagem ainda Mas na referência ele estava um pouquinho só mais claro, mas ele era dessa cor aí que eu colori Ele só era um roxinho mais clarinho, aí eu optei em colocar mais cores para deixar ele bem mais destacado E as bolhas também, eram só algumas que na referência estavam aparecendo Eu coloquei algumas bolhas a mais e alguns efeitos a mais também Para preencher todo o espaço da folha E eu fiquei muito feliz com o resultado, gostei demais E eu espero que vocês tenham gostado E eu espero que vocês tenham gostado E aqui está, família, o trabalho em mãos, aí eu tenho que tomar uma certa distância por conta do tamanho. Tô gostando muito de desenhar anime em A3, porque eu acho que fica muito mais detalhado, né? Dá pra você aproveitar mais o personagem, colocar mais coisas na foto. E eu gostei demais, galera. Por mais que o personagem não foi do meu agrado, eu até que desenrolei e consegui fazer algo bem legal, bem coloridão, que é o que eu curto, quando eu faço anime. E detalhe, eu fiz esse desenho aqui em dois dias, eu acho que eu não demorei oito horas pra desenhar esse desenho aqui. E eu espero que vocês tenham gostado. Se deseja aprender a desenhar e a colorir, primeiro link na descrição. E não se esqueça do like, hein, se tiver gostado do desenho e do vídeo. Fechou, família? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e é nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho